Música Olha, continuamos aqui em Maringá, hoje descobri um lugar muito bacana para você vir comer, você e sua família. Cristina, muito obrigado por nos receber aqui. Conta um pouquinho o que é a Old Dog. A Old Dog é uma franquia de cachorro-quentes, ele é tipo assim, americanizado, aí os nossos lances são diferenciados, que eles não são aqueles lanches prensados, que nem todo mundo está acostumado, aí tem esse ambiente bom de família, que o povo vai gostar. Sem dúvida você vê a diferença, como você falou, é americanizado, você literalmente está num fast food de cachorro-quente. Isso, isso mesmo. Fast food, tipo, vamos supor, já vieram gente aqui falando que aqui é muito parecido com lá nos Estados Unidos, por isso que vieram aqui, trouxeram pessoas que estão fazendo, como que fala, estágio, né, vindo aqui, aí trouxeram, gostaram, porque é parecido com de lá, se sentiram em casa. E olha, o que a gente repara aqui é a qualidade dos produtos que você tem, e tem vários diferenciais que você não encontra por aí não, né? Isso, eu faço questão de procurar, de ir atrás de tudo pessoalmente, eu escolho os melhores produtos, né, coisas tudo de, como que fala assim, coisas do dia assim mesmo, né, fresquinho, tudo bem, melhor qualidade que tem. Sem contar, eu tive o prazer de experimentar um delicioso cachorro-quente, um hot dog aqui, isso tinha uma diferença muito grande no pão. O pão, eu acho, tem um segredinho aí, não tem? Isso, o nosso pão é o pão próprio da Old Dog, não tem, assim, não tem um outro lugar que tem o pão igual da Old Dog, é próprio nosso mesmo. É, isso é tudo feito aqui mesmo, a gente tem a padaria que fornece só pra gente, ninguém tem o pão igual da gente. O que eu vi, são pra todos os gostos, pra todos os tamanhos e pra todo tipo de fome, né? Isso, é, tem assim, a linha simples, a gente tem pra quem quer ficar, manter a fome, tem o light, né, a linha light, e tem a linha especial, que é pra quem tem mais fome. Sem contar, que como você falou, existe um padrão americanizado, que tem os combos, né? Que você é acostumado a vir com batata frita, com refrigerante, isso é um grande diferencial que a Old Dog oferece, né? Isso, a gente oferece durante a semana, tem o nosso combo, que tem o dobo lá com a batata frita, o suco, suco muito gostoso também, suco natural. Cristina, olha, eu gostei muito, e quero fazer um convite pra você que tá assistindo, venha com a sua família, venha com seus amigos, venha com a sua namorada, você vai gostar. Olha, é um lanche muito gostoso, e é o nosso tradicional cachorro quente, ou seja, com ar holidiano, pode ser assim? Isso, é, pode ser assim, né? Muito bem, aqui, como vocês podem ver, é tudo assim, familiar, né, pode vir a família, amigos, jovens, pessoas mais velhas, né, tudo aqui, a gente atende todo tipo de idade. E sabe o que eu gostei do mais aqui, além de tudo isso aqui? Que você não paga mais por isso, né? Não, não, aqui a gente, você paga, aqui o preço é muito bom, não é aquela coisa cara, pode vir aqui que você não vai se arrepender. Olha, pelo que eu tô vendo ali, é o mesmo preço que você encontra em cachorrinho de esquina. Isso, com certeza, você, quem vê, acha que é uma coisa assim, é um produto muito bom, com preço muito bom também, não é coisa cara. Então, vamos convidar o pessoal de Maringá a vir conhecer aqui? Isso, é, venham todos conhecer a Old Dog, que vocês vão gostar, muito bom. E olha, continuamos aqui no Old Dog, então vamos chegar e pedir o cachorro quente, que tem uma verdade muito bacana, né Douglas? Tem, tem sim, a gente trabalha com vários tipos de hot dogs, desde o tradicional até o mais incrementado, que é aquele grandão, que vem com frango, calabresa, tem a categoria light. O pessoal tá de regime, quer perder um quilinho, ele vem e tem a solução pra eles, entendeu? A gente trabalha com batata, suco natural, nossos molhos também, eles são um acompanhamento imperdível. Olha, você que tá em casa, tá assistindo, Douglas, conta como é que funciona, de que horas a que horas? Então, a gente, estamos aqui trabalhando de quarta a segunda-feira, entendeu? A gente trabalha das seis às meia-noite, faz o, tem o delivery que a gente trabalha das seis às onze e meia. O cliente liga pra gente, rapidinho entrega, entendeu? A gente tem, manda o cardápio, os molhinhos, vai tudo certo pra, num delivery em casa é que nem comer aqui, entendeu? O atendimento é excelente, é rápido e o pessoal pode vir comer, o ambiente, que nem eu falei, é climatizado, tem... É bem gostoso, gente, vocês vão gostar dos molhos, os molhos são imperdíveis, eu acho. Eu tô vendo aqui uma variedade tão grande, que até o cardápio é extenso. Então, você vê, do tradicional cachorro quente que você conhece, a esse brasileirinho aqui, que é uma delícia, né? É uma delícia, o brasileirinho é um dos lanches da casa, por que é da casa? Porque a gente tentou fazer um hot dog tradicional, misturando um escondidinho de carne seca, o famoso escondidinho de carne seca. No nosso brasileirinho vem carne seca, catupiry, cebola, queijo em um só lanche. Então, é uma combinação de sabores imperdíveis, vocês vão gostar. Nós tô movendo aqui também, pra quem gosta de um pouquinho mais caliente, também tem aqui no hot dog, né? Tem sim, a gente tem o chili dog, o que é o chili dog? E a gente tentou combinar o hot dog com um pouco da cultura mexicana. É um lanche que vem carne moída apimentada e o nosso... é o chili, carne moída apimentada com queijo nacho, que é bem diferente, bem diferente esse lanche. Sai bastante, o pessoal quer conhecer, mas é gostoso que é apimentado o sabor. Olha, o que eu gostei, o que eu tô vendo aqui, que não custa nada mais do que um cachorro quente, que é tradicional, de barraquinha, de trailer, que tem muito aqui em Maringá. Você pode vir desfrutar de uma estrutura grande, climatizada, televisão, ou seja, todo conforto, sem pagar mais por isso. Sim, a gente oferece qualidade, atendimento bom, rapidez, chegou, pediu em torno de 5 a 10 minutos, o cliente já tá comendo o lanche quentinho, e do nosso lanche vai de 5 reais a 13 reais, então. Pra você comer bem, pra pagar isso, compensa. Ainda mais o ambiente, tudo mais, opções de molhos, que é uma delícia os molhos, tem tudo que é tipo de molho, entendeu? Então, você pode vir, comer bem e pagar pouco, entendeu? Com uma qualidade, atendimento bom, e é isso aí, gente. E o que eu gostei, a apresentação, o jeito que vem o cachorro quente, a apresentação que ele vem, a caixinha que ele vem. Isso. A gente, como a gente é uma franquia, a gente vem tudo bonitinho na caixinha, porque é gostoso ver. Achou bonito, é uma delícia, entendeu? Ele vem dentro de uma caixinha, a caixinha abre, tudo de perfeita limpeza, higienizado, tudo, entendeu? Então, caixinha, o lanche vem dentro de uma caixinha, vem numa bandejinha, tem um joguinho, tem uma lâmina de bandeja que você pode compartilhar com o seu filho, brincar, que é um joguinho que tem, entendeu? E tem os nossos molhos, que vem junto, você serve à vontade, a caixinha... Pode vir, gente, vocês estão... Aqui é o lugar, porque é quem gosta de um verdadeiro hot dog. Olha, ele falou tudo, e eu faço esse convite pra você. Você que mora em Maringá, venha com a sua família, venha com seus amigos, venha aqui, que é muito bom e é fácil de encontrar. Endereço. Aqui a gente está na Avenida Independência 242, próximo ao Hospital Santa Rita. É facinho de achar, na Zona 5, só vem aqui bem grandão, vai estar bem escrito grandão, ou de dog, pode vir, gente. Aqui vocês vão ser bem-vindos, vão comer bem, pode ter certeza. De quarta à segunda, de quarta à terça, de quarta à segunda, quarta à segunda. Da segunda, das seis à meia-noite, delivre das seis às onze e meia, pode vir. Delivre, peça e receba em casa, rapidinho, entrega pra toda a Maringá, né? Toda a Maringá, pode vir que chega quentinho em casa. Às vezes tá com preguiça, tá chovendo, não quer ir pro fogão, liga pra gente que a gente manda o lanche certinho, quentinho, qualidade ou de dog, isso eu garanto. Maringá, pode vir.